No último episódio com a UiLau a gente empatou 3 jogos consecutivos. O bom disso é que a gente não caiu na classificação na sala de Liga Pro, rapaziada. Agora é dar sequência a partir desse episódio e conquistar as vitórias. E uma coisa legal que vai acontecer aqui agora, rapaziada, é que no próximo mês a janela de transferência vai estar aberta para negociações. Então eu já quero que você mande aquela sugestão de contratação para a gente deixar ainda mais forte a equipe da UiLau. E no começo do vídeo eu já peço para você deixar o seu like, que é muito importante, rapaziada. Comenta aqui os jogadores, se inscreve no canal para você acompanhar a série e estar curtindo. Lembrando, vídeos novos, os horários aqui, é meio-dia que saem os vídeos para vocês, fechou? A nossa primeira partida do episódio de hoje é contra o Etifak. Exatamente o terceiro colocado, o confronto entre o terceiro e o quarto colocado. Vamos lá, vamos ver como que está o time de estamina, né, rapaziada. Se está cansado, se não está. Ó, o nosso time está perfeito. Vamos lá, para cima do Etifak, tentar conquistar e também subir na tabela. Bora, rapaziada. Começou, hein. Mais uma rodada da Saúde League. Vamos em busca aí da primeira colocação. Bolão. Mais uma. Michael vai tentar o chute. Para fora. Para cima. Lá vai o Messi. Carregou. Limpou todo mundo. Vai tentar o chute. Travada. Lá vem o Gray. Ih, olha o Gray. Sai o Bono. Monstruoso o nosso goleirão, hein. Vem chegando. Que boa bola. Olha só o nosso goleirão. Trabalhando mais uma vez. Nossa, pegou no travessão. O que é isso? Que chutaço. A gente vai tomar. A gente vai tomar. É. O cara está pressionando demais, rapaziada. 1x0, Etifak. Isso, linda. Vai, Mitrovic. Vamos, Mitrovic. Para empatar o jogo. Lá vem o Mitrovic. Mitrovic. Mano, que pulinho foi esse? Vamos lá. Quem sabe, hein. No escanteio. Olha só. Ah, Savic. Bolão. Lá vai o Misha. Carregou. Soltou. Vai. Vamos. Vamos, Mitrovic. Cara, eu jurava que estava impedido. Eu vi ele um pouco na frente ali, rapaziada. Falei, cara. Está impedido. Vamos. Dá para virar. Vamos buscar a virada. Hum, a gente acabou entregando agora. Cara, que vacila, hein. Último lance, rapaziada. Ah, não dá mais tempo. A gente sofre a derrota para o Atifak. Bom, com essa derrota, a gente cai para a quinta colocação. E o Al-Shaba assume a quarta colocação. Vamos lá contra o Altai agora. Cara, a gente tem que vencer essa, rapaziada. A gente tem que vencer. É muito sério para a gente tentar buscar o título da Saúde League. Bora. Passou o Mitrovic. Mitrovic, valeu. Tá bom. Vamos lá. Quem sabe na bola parada, hein. Cruzamento. Colibali de cabeça. Nossa, o goleiro pegou essa. Deixou Neymar. Elástico para o chute. Ah, valeu. Tá bom. Vai passar o Messi. Messi. Que defesa foi essa? O cara defendeu de rosto. Vai, Walker. Faz aquele golaço. Nossa, valeu. Abriu a zaga. Meu Deus, vem chegando. Boa, Walker. Brabo demais. Olha o Misha. Soltou. Messi. Messi. Ah, ali o goleiro, cara. Que defesa, hein. Alguém sabe descantei. Vai. Vamos. Meu Deus, ninguém subiu. Bebeza de bola. Vem ele. Mitrovic. Mitrovic. Para abrir o placar. Mitrovic. Nossa, o goleiro está fazendo um milagre. Levantou. Messi. Desviou no segundo pau. Tá lá, rapaziada. Vamos. Nossa, que desvio do Messi, hein. Certinho no segundo pau. A gente faz um a zero. Ah, não. Tirou mal demais. Boa. Ai, sobrou. De novo. Bono. Que isso. Sozinho. Jogou no Ney. Mitrovic. De fora. Não é possível. A bola não entra, rapaziada. A bola não passa ali da zaga. Olha o Messi de novo. Vai carregando. Deixou. Mitrovic. Olha isso. Não vai. Vai, Michel. Faz esse. No travessão. Não. Não é possível, rapaziada. Olha o Ney. Puxando contra-ataque. Pedalou. Já foi. Ih. Vai fazer o golaço, será? Neymar para o chute. Ele crava demais, rapaziada. O jogo estava difícil. Que jogadaça individual. 2x0 para o Uilau. Rapaziada, a gente tem aqui risco de perder praticamente 5 jogadores. A gente vai ter que renovar com esses jogadores. E dentre eles o Michel está na lista, né? Ó, é o Michel. Caramba. O restante pode ir embora. Vamos tentar renovar com o Michel e com o Bulaí. Acho que é assim que se pronuncia. E o Salen também, né, rapaziada. A gente precisa de um atacante reserva. Apesar que ele tem um overall de 68, né? Mas a gente tem que ter elenco, né? Então, tá aí, rapaziada. A gente conseguiu negociar com o Michel uma extensão de contato por mais um ano. E também o nosso centravante de 68 de overall, né? Mas vamos lá para cima do Abac Club aqui agora. E vamos ver que vai chegar no mercado de transferência. Ó, já temos aí uma saída do Bulaí, né, rapaziada. A gente não renovou e praticamente saiu de graça. Galera, com a renovação aqui de alguns jogadores que a gente acabou fazendo para não perdê-los. A gente tem um orçamento de menos de 500 mil. Então, praticamente não vai dar para contratar ninguém. A não ser que seja jogador de graça, né? Mas eu acho muito difícil. Vou tentar achar aqui pelo menos uns dois jogadores. Mas é bem complicado. E assim, eu quero muito esse Vega aqui, rapaziada. Vamos tentar já conversar com ele para contratar, né? Cara, o salário, o salário que a gente pode oferecer para ele é 7 mil. Que isso, a gente perdeu o Vega. Esse cara não tem nenhum interesse em negociar com a gente. Então, a gente não conseguiu trazer nem o Vega e nem o Rodrigues, rapaziada. Porque faltou o orçamento de transferência. Bom, como a gente não conseguiu trazer ninguém nessa janela por falta de verba mesmo, rapaziada. A gente vai ter que deixar para a próxima, né? Vamos lá para cima do Abac Club aqui. O jogo vai ser em casa. E é importante a gente vencer para a gente continuar subindo a tabela, né? Já que a gente vem do resultado positivo da última rodada. É isso. Vamos lá para cima dos caras. Bora, rapaziada. Começou, hein? Ó, vem o Ney, carregando. Vai para o chute. O goleirão foi bem. E daqui a caixa, hein? Vai, Misha. Se consagra. Nossa, o goleirão está bem demais, hein? Olha o Neymar. Abriu espaço. Pegou na zaga. Voltou nele. Neymar de novo. Messi. Para fora. Cara, a gente está pressionando. A bola não quer entrar. Vamos lá, rapaziada. Bolão. Vai, Misha. Se consagra. Contrato está renovado. É só fazer o primeiro gol. Vamos. Vamos, Misha. 1x0, hein? Sobrou. Ah, que isso, rapaziada. Primeira oportunidade. Os caras já empatam o jogo. Vamos. Mitrovic. Sozinho. Mitrovic. Está lá. Vamos. Está precisando fazer, hein? Nossa, que defesa, hein? Boa. Ah, sobrou ainda. Valeu, Bono. Neymar cruzou. Misha. É o golaço. Que isso, hein? Está feliz da vida, hein? Contrato renovado. Está jogando muita bola no Misha. E aí, ó. Tira. Que isso, mano? Não tinha nem o que fazer ali. Ainda bem que a gente conseguiu três gols nessa partida, né? Se não, a gente ia levar o empate bem no último minuto. E é isso. Mais uma vitória, galera. Jogo em casa agora contra o Altai. E, olha. A gente precisa vencer. Se a gente vencer, a gente passa o Awali. A gente chega a 35, né? Só que os caras têm que perder. Eles têm que perder ou empatar. Aí dá bom pra gente. Dá muito bom. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Pra cima dos caras. Acho que o primeiro jogo a gente perdeu. Comentei porque eu não lembro. Olha o Neves tentando. Vai carregando. Deixou. Messi. O goleirão começou a pegar, né? Olha o Messi. Pedalou. Messi. Messi. Golaço. Que isso? Vamos, rapaziada. 1x0. Meu Deus. Olha o passe do Messi. Está de sacanagem. Joga demais. Só fazer o segundo Ney. Só fazer. Que isso? Ney errou o gol. Cruzou. Vamos. Golaço. O guetaço de cabeça, rapaziada. 2x0. Sobrou. Ah, não tem jeito. O cara desconta aí. Pra cima. Mitrovic. Pra fazer o terceiro. O goleirão está bem. Cruzou. Olha o Messi de cabeça. Vai sobrar. Quase. Vem direto na trave. Que isso? Que precisão, hein? Nossa, que bola. Só fazer, Ney. Só fazer. Cara a cara. Não desperdiça. Não tem como, né, rapaziada. Não desperdiça. Que isso? Olha o que que ele fez. Que isso? Ele tá fazendo magia na Arábia. Tá de sacanagem. Que drible foi esse? Ah, sobrou. Que isso, cara. Estou no meio do gol. E foi gol ainda, hein? Ai, cara. A cara de novo, não. Que defesa do Bono. É isso, rapaziada. Mais uma vitória, hein? Pra cima. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vou estar encerrando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Tamo junto. Se inscreve aí. Ativa as notificações. E valeu. E valeu.